Pela primeira vez em Chaptura em Porto Oriente, aqui você vai encontrar a maior variedade em produtos árabes, importação direta, onde você vai encontrar muita variedade, desde produtos, por exemplo, geleia. Olha só, geleia tem vários sabores pra você, tem figo, morango, damasco, venha conhecer que tem muita geleia aqui. Produtos também como condimentos, muita coisa em conserva. Aqui você vai encontrar alcaxofra em conserva, preço nota 10, eu não vou nem te falar o preço, não vai acreditar. Então se você quer revender, tem um preço especial pra você no atacado, tá? Agora, se você quer comprar e fazer aí na sua casa vários produtos, tem também um preço especial pra você. Alcaxofra, gente, tem muita variedade, pistache, tudo você encontra aqui. E o Emporio Oriente agora tá importando essa linha de rodos. Você fala, mas por que essa linha de rodos precisa ser importada e tudo mais? Porque aqui no Brasil não tem um rodo como esse aqui, ó. Essa borracha é dupla, super resistente. Então a primeira borracha, ela vai tirar a água. A segunda, já vai secar o chão. É incrível. Aqui você vai encontrar vários tamanhos, tá? E mais, por exemplo, você vai comprar esse cabo aqui, que não vai apodrecer, porque não é madeira resistente. Esse cabo, 1,50. Comprou o cabo, aí você escolhe o tamanho do rodo. De repente você fala assim, ah, não preciso de muito grande, você pode levar esse aqui, ó. Esse aqui, você vai pagar um preço especial, apenas R$ 4,20. Ah, esse é muito grande. Então, vamos, leva esse aqui, R$ 3,80. E tem preços especiais pra você na tacada. Agora, deixa eu falar o seguinte. Ah, mas será que limpa mesmo? Vamos fazer uma demonstração, ó. Você pega um balde de água, você joga aqui. Então, vamos lá. Jogou a água, aí o Marcos vai limpar. Ó, você passou o rodo, você pode passar a mão depois, ó. Porque, ó, não molha. Quer dizer, secou tudo. Aqui mais. Limpa mais aqui, Marcos. Tá vendo? Você vai ter um preço especial e um rodo que vai durar muito mais. E depois você vai comprando só um refil. Em Polo Oriente, segunda a sábado, das 8h20, domingo, das 8h14, rua Barão de Ladário, 907, no Brás, telefone 2308591. Em Polo Oriente, é nota 10.